Oi! Falando baixo, porque agora são dez e meia, meio, sei lá, a galera tá meio indo dormir, não quero ficar gritando. Mas eu estou extremamente feliz, porque esse é o primeiro vídeo do VEDA! Sim, durante o mês de abril, todos os dias, nós vamos ter vlog aqui no canal de vlogs. Decidi começar esse primeiro vlog de uma forma incrível e muito especial, com uma maratona literária 24 horas. Eu jurei que eu não iria mais fazer nenhuma, mas eu amo apagar minha língua. Acontece que eu fiquei numa ressaca insuportável por, sei lá, uns quatro meses, lendo poucas coisas que realmente eu gostava. E aí veio o quê? O coronavírus. E hoje é dia 21 de março, eu estou gravando esse vídeo bem antes de quando vocês vão assistir, porque estamos no meio da quarentena do coronavírus, no meio não, aqui em Maringá. Hoje é o dia 4 da quarentena, ainda tem muitos dias de quarentena, ainda vai pegar aí esse mês de abril. E eu estou muito empolgada com a leitura e eu vou aproveitar esse momento e vou fazer aí essa maratona literária. Não vou mais fazer no outro canal, lá eu quero diminuir ao máximo o tipo de vlog por lá. E esse canal de vlogs existe por um motivo, pra que eu faça vlogs aqui. E sei lá, eu quero trazer um público pra cá também. Enfim, eu amo esse canal, eu também amo muito o outro, mas eu gosto de manter os dois com conteúdos incríveis. E eu achei que seria legal começar o VEDA com o pé direito, fazendo uma maratona literária. Aproveita e avisa que vai ter dois VEDAs esse ano, um agora em abril e outro em agosto, lá no canal principal. Então se inscreve aqui pra você não perder, vai ter vídeo aqui todos os dias, às 6 horas da tarde. Não vai ser ao meio-dia, pra eu conseguir postar e tal, vai ser às 6. E em agosto teremos então no canal principal. Se inscreve neste canal aqui e se inscreve também no canal principal. Me segue no Instagram, por lá vocês sabem de tudo. E se você me segue no Instagram, se você tá em dia com os vlogs aqui do canal, se você me segue no Twitter, você sabe que a minha restaga acabou, graças a Deus. E eu tô lendo uns livros. E aí hoje a gente vai ler uns livros juntos, por 24 horas. Provavelmente eu não vou ler aquele mesmo tanto que eu lia antes. A primeira maratona que eu fiz na minha vida eu li 700 páginas, isso provavelmente não vai acontecer hoje. Mas vai ser legal dedicar aí esse dia completamente pra leitura. E é isso. Todos os livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Na verdade eu não tô lendo não, eu só tô lendo um, só que eu tô com vários livros começados. Vários mesmo. E eu quero dar continuidade a pelo menos 3 dele durante essa maratona. Um que eu quero muito continuar lendo essa maratona é Eu Nunca Ouvi um Castelo, da Marta Batalha. Eu tô na página 87 de 230. E eu queria ler esse livro pelo menos até a página 180, 200, por aí. Eu ia avançar bastante nele. Gostaria muito de terminar a leitura de Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex. É um livro super pesado, mas é um livro que com certeza vai me marcar muito. Eu tô na página 66 de 230 também. Eu gostaria de terminar esse livro na maratona. Não sei se eu vou ir muito a fundo nos dois, mas eu gostaria muito de conseguir. Estou lendo do Maqui, do Stephen King, mas esse eu acho que eu nem vou pegar na maratona. Talvez eu gostaria de pegar um pouco o Daisy Jones and the Six. Eu comecei a ler ele em janeiro. Gente, quem que assistiu o meu vlog de viagem pra praia? Eu comecei a ler esse livro na praia, em janeiro. Não, foi em dezembro. E larguei, nunca mais peguei. Tô na página 52. Eu tava gostando do livro, mas sei lá por que que eu parei. Eu comecei a ler esse livro da Fernanda Montenegro, que também é do Cris. Ah, o Todo Dia, a Mesma Noite também é do Cris. Tava lendo esse livro da Fernanda Montenegro. A real é que eu não me interessei muito, mas tá aqui. Eu acho que tem... Quem sabe um dia eu termine ele, senão eu vou devolver pro Cris. E o grande foco dessa maratona, que é o livro que me trouxe de volta aí pra leitura, A Dança da Morte, do Stephen King. Cara, esse livro tá sensacional. Eu estou atualmente na página 365. E eu gostaria muito de chegar na página 600 ou na página 550, por aí. Ler aí uma média de 200 páginas. Porque eu tô com uma meta diária de ler 100 páginas dele por dia. Eu não consegui ler ontem as 100 páginas e nem hoje. Mas tá indo super bem a leitura, ó. Eu tô... Eu já li essa parte. Falta essa. É uma leitura que eu tô amando muito, muito, muito. Agora são 10 e meia, a maratona vai até amanhã umas 10 e meia também. Vou começar. E eu gostaria de ler agora até a página 400... É... 365 até 400 de A Dança da Morte. E aí amanhã e cedo a gente pega os fininhos. Como toda maratona, eu vou começar lendo lá embaixo. Porque aqui em cima dá muito sono e a cozinha pra mim é ótimo pra ler à noite. Então eu tô indo lá com o meu tijolinho. Agora são quase meia-noite. E... Eu estou morrendo de sono. Eu esqueço que eu sou um... Um bebezinho que dorme cedo. Ai, ai. Acabei de ler até a página. 429! Licei em páginas quase. Meu, a história tá muito boa. Amanhã, a hora que eu tiver com menos sono, eu conto pra vocês um pouco da história. Mas não é uma resenha do livro, né? Então eu não posso contar muito pra não ser spoiler. Agora me deu muito sono. Eu acho que eu vou fazer um chá. Será bom, eu acho, fazer um chá. Será? Nossa, gente. Se eu fechar um olho, eu durmo. Eu vou fazer um chá. E aí, não sei se eu vou ler mais. Se eu vou assistir alguma coisa e durmo. E aí, não sei se eu vou ler mais. Por que que você dormiu aqui dentro? Era pra você ter dormido lá fora? O João Pedro não colocou você pra fora? Que safado, Zeca. Que safado. Que safado. Que safado você. Se inscreva. Agora são 10 horas e eu só vou começar a ler agora porque, bom, vocês estão cansados de saber que eu sou grudada nos meus pais e de domingo cedo a gente sempre fica junto, então eu tava lá com eles, tomei café com eles, ficamos assistindo Globo Rural, assisto todo domingo. E depois eu fui colocar o vídeo de hoje, que hoje é o último dia da Semana da Felicidade lá no canal principal, fui colocar o vídeo, fiz a thumb e tal, arrumei meu quarto e agora vamos voltar para a maratona. Hoje eu vou ler, agora né, eu vou ler Nunca houve um Castelo, da Marta Batalha. Pra quem não lembra, ela é a mesma autora do Euridice Gusmão, que eu li faz uns dois anos, é bem bom. E esse tá bem legal também, eu não tô me conectando muito, mas a escrita dela é bem gostosa, então vamos ver, vamos ver. Li 20 páginas de Nunca houve um Castelo, acabei de chegar na página 103, eu acho que eu tava na 80 e alguma coisa, foram três capítulos. E assim, é um livro que eu leio muito rápido, porque a escrita dela é muito gostosa. Não é uma crônica, né, aquelas de jornal, é um romance, mas tem muita cara de crônica. Sabe aqueles textos que a gente lê em prova de português na escola, que a professora de gramática passa pra gente ler e analisar? É tipo isso, é engraçado, fala sobre coisas cotidianas, tem uma boa descrição de personagens, você entra na história. história, mas não estou me interessando, tipo, não tô me importando com o que tá rolando aqui. Gente, meu cabelo tá bonito, né? Olha que bonita! Enfim, do nada. Eu não tô me interessando, me importando muito com o que tá rolando. Eu não sei explicar porquê, eu só não tô. E aí é isso aí mesmo. Acho que eu já vou pegar o Dança da Morte, porque eu tô muito interessada no Dança da Morte. Mas eu queria muito terminar de ler esse livro hoje. Ou o Todo Dia Mesma Noite. Mas o Todo Dia Mesma Noite eu acho que vai me deixar triste, nem sei se eu vou começar a ler dúvidas. Vou pegar um café. E aí E aí E aí Eu não sabia que o Danço da Morte era dividido em livros. Eu acabei de chegar no livro 2, que é na página 440. E agora eu vou parar um pouquinho nele muito agora. Acho que foram 10 páginas também. E vou descer pra varrer a casa e tal, ajudar minha mãe lá embaixo. E aí eu subo pra ler de novo. Olá! Sumi, vocês não sabem. Agora são... 2h53. Eu li algumas coisas desde que eu larguei vocês. Eu li até a página 510 de A Dança da Morte. Agora eu tô pensando em começar a ler todo dia, mesma noite. Eu, nesse tempo, eu almocei, fiquei com meus pais de televisão, lavei a louça, arrumei a cozinha e li as páginas lá de A Dança da Morte. Agora eu tava aqui devidamente deitada na minha cama, passando um creminho nas minhas mãos. Tá bom, meninas? Passa, hidratem-se, mantenham-se hidratadas. E tô pensando em ler esse livro, vou lá embaixo, porque tá muito calor. Eu não gosto de ar-condicionado. Já falei isso pra vocês? Eu odeio ar-condicionado. Não me sinto bem. E eu vou lá embaixo, ler lá fora. Quem tá em dia com os vlogs, sabe que lá fora tá reformando. Tá uma bagunça. Mas estarei indo lá. E agora, meu, por causa do corona, tá paralisada a obra. E vai ficar uma bagunça por um sabe-deus-quanto tempo. Mas, enfim. Deus no controle. Gente, eu estava aqui agora passando raiva. É muito ruim, meu, ser uma pessoa boazinha. Eu sou uma pessoa muito boazinha. E as pessoas sobem muito em cima de mim, cara. Muito. Tem um amigo meu, que jura, não sei mais o que eu falo pra ele. Ele quer que eu divulgue tudo. Ele quer que eu divulgue as coisas que ele faz, live que ele faz, perfil dele no Instagram. E, meu, eu não sei falar não. Mas eu já decidi aqui. Próxima vez que ele vier falar comigo, eu falo assim, amigo, então, vou te mandar por e-mail os valores que eu cobro. Sério. Porque eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais. Ele queria que eu fizesse uma live com ele essa semana. Tipo, só pra ele crescer o perfil dele, gente. Eu cresci como? Me matando de trabalhar. Ele que lute. Ai, graças. Quando eu fico irritada assim, eu sei que eu preciso orar. Ai, gente, eu não consigo ler esse livro. É muito triste, cara. Eu já fui uma leitura mais mórbida, que, tipo, curtia esse tipo de história, sabe? Real e tal. E eu entendo total a importância da gente ler livro assim, mas não tá dando. Eu não vou insistir, não. Eu li um capítulo e foi horrível. Eu não quero ler mais. Eu vou voltar pro meu. Eu vou voltar pro meu. criar, tipo, todos os personagens, personagens muito loucos, personagens chatos, personagens ruins, personagens ótimos. Eu amo, cara, esse livro tá me lembrando tanto que é maravilhoso ler os livros do King, porque ele consegue fazer a gente entrar dentro da atmosfera dele e nada mais importa, entendeu? Tipo, não que nada mais importa, mas tipo, o mundo, a gente consegue sair muito rápido da realidade enquanto a gente lê Stephen King. Ele tem uma maneira de escrever que me deixa muito submersa, eu amo. E tá sendo ótima a leitura, tô amando muito, acho que vai virar um dos meus favoritos, com certeza, porque tipo, vocês sabem o jeito que eu tô esse ano com leitura, e olha onde é que eu já tô. Comecei a ler, acho que quarta-feira dessa semana. Quarta? Por aí. Foi o dia que começou a quarentena, acho que foi quarta-feira. E já li quem é essas páginas, o que é uma coisa muito nova pra mim, que fazia muito tempo que eu não li algo tão rápido. Acho que o último que eu li com essa velocidade, com essa voracidade, foi o Tampi o Vento, o primeiro livro, que aliás eu queria muito ler o segundo, mas eu quero economizar, não quero ler agora. Vou deixar mais pra frente, acho que mês que vem, ou junho, sei lá. Enfim, tá muito bom, vou voltar a ler ele então. E esse aqui a gente tira oficialmente da Maratona e da Minha Vida. Não quero mais ler esse livro, gente, é muito difícil. Acabei de ler até a página 560 de A Dança da Morte. E meu, esse livro é muito bom, juro. Muito bom, tô muito feliz que eu tô, conseguindo ler. Porque eu achei, sinceramente, que esse livro eu não ia ler. Muito feliz que eu estou lendo. Por isso que a gente tem que esperar a minha hora certa de ler as coisas, sabe? Não insistir quando não tá rolando. Eu comecei a ler, acho que um ano e meio atrás, dois anos. Um ano, eu acho. Um ano atrás. E não rolou. Simplesmente não rolou. E agora está sendo incrível. Então essa é a minha recomendação pra vocês. Leiam os livros na hora certa. Tipo, se você tá lendo algo e não tá rolando, para de... Para de ler. Agora eu vou dar uma pausa. Acho que eu vou fazer uma pipoca doce, que domingo é meu dia de pipoca doce. E vou assistir um pouco de Eliana. Que é domingo, né? Gente, olha isso. Minha cara tá branca e meu pescoço tá preto. Eu passo muito protetor e eu não tomo sol no rosto. Aí tem esse delay. E aqui nós temos o Zeca. Tadinho. Ele acabou de machucar a unha. Tô esperando minha mãe acordar pra ajudar a cortar a unha dele, que ele não deixa cortar. Ele fica lá querendo morder. Então minha mãe tem que descer, aí fica eu e ela. Não, ela e o... Eu e o João Pedro pra segurar o Zeca e ela corta. Que eu sozinha, ou eu e o João Pedro sozinha, não dá. Precisa de duas pessoas segurando ele. Que ele é bravo esse cachorro. Não, Zeca. Zeca. Uma preocupação real sobre terminar de ler A Dança da Morte é que não tem espaço pra ele na minha estante. Aqui esse buraco é Outsider, que minha mãe tá lendo. E aqui ó, não tem espaço, gente. Vou ter que deitar os livros pra colocar ele. Acho que essa é uma maratona meio falida, que eu li bem pouco. Porque tipo... Eu assisti agora o final de um filme com os meus pais e... Ai do céu. E... Fiquei assistindo série à tarde. Agora são dez pra sete, agora eu vou assistir O Culto. E eu cheguei na página 600 de A Dança da Morte. Na verdade, 593. Eu não tô a fim de ler os outros. Eu quero terminar esse. Então provavelmente essa maratona realmente será só de A Dança da Morte. Que eu estou empenhadíssima. Quero terminar ele essa semana. Ai... Nossa, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Estou amando. Pessoal, falhei na quarentena. Na quarentena? Na maratona. Agora são dez e trinta e seis. E eu não li mais nada. Eu cheguei na página... Falei pra vocês que eu cheguei na página 600? Não falei, né? Na verdade, eu cheguei na quinhentos e noventa e cinco. Não lembro se eu falei. Esqueci total. Enfim. E não li mais nada. Fiquei com os meus pais. A gente assistiu TV. Eu fiz uma skincare no rosto do meu pai. E é isso, Brasil. Eu vou encerrar essa maratona. Porque eu sinceramente acho que eu não vou ler mais hoje. Se eu ler também é isso. Se você quiser descobrir se eu já terminei essa leitura, você me segue no Instagram. Que se eu já tiver terminado, vai ter resenha por lá. Porque quando esse vídeo sair, vai ser dez dias depois de hoje. O meu dia aqui agora. Então... Talvez eu tenha acabado. Espero que sim. Que eu quero acabar esse livro antes de sexta. Hoje é domingo. Acho que dá. E é isso. Agora eu vou lavar a louça. Orar. E é isso. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maratona flopada. E é isso. Não se esqueça que estamos no VEDA. E que amanhã vai ter vídeo aqui de novo. Às seis horas da tarde. Beijo enorme. Tchauzinho.